Olá amigos aqui é PCT Desco mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha como sempre digo são estudos e não sugestão de compra ou venda de ativos o meu objetivo é puramente educacional então vamos lá alguns pontos técnicos aqui para fazer o BTC o USD né o Bitcoin versus dólar né então a gente tem aqui o topo fechamento de topo a resistência dos 61.211 pontos agora a gente opera nesse momento né aos 58 mil né aquele sempre eu falo né o poder dos números redondos né tá aqui na faixa dos 58 mil ela temos aqui um martelo numa região de suporte né que coincidentemente é a retração de Fibonacci de 50% né e também um topo anterior a cachorrada aí tá se pronunciando a cachorrada aí da rua outro ponto muito importante importante que foi atingido foi objetivo de Fibonacci correção dessa perna aqui de baixa né a gente tem aqui a retração de 61,8 por cento que foi atingida né e é um ponto muito importante que não pode ser perdido porque se não vamos testar o suportão que essa região de fundo nos 55.574 pontos mas nesse momento estamos aí com a formação de um candle de reversão autista parece muito auspicioso rumo aí ao topo né bem na retração de 50 por cento bem numa região de topo anterior esse é o nosso cenário gráfico para o Bitcoin deixe o seu joinha faça comentários peça aí análise de algum ativo que a gente vai tentar aí é atendê-lo né entre lá no YouTube siga né no YouTube inscreva-se no meu canal inscreva-se no 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 investe em ponto com no trade envio são as plataformas aí que mais utilizam obrigado a todos e até uma próxima análise